Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Raúl Ramos na bateria, um grande amigo. De coração é um grande momento e um grande honor para nós, a primeira vez que tocamos neste teatro en Ovalle, e para vocês. Vamos a partir compartindo algumas obras que são um pouco desconocidas de Violeta Barra, para partir com algumas antigüedas de Violeta Barra. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Palabra e trata o malamento Formar os corrompores O aborto dividido 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 Sim, sim, sim Donde esta lenda que viva E não me escuta O lamento Talvez te abraça o meu lado E insiste um juramento Tanto que me decía La gente Gavilán, Gavilán Que me damos Y yo sordo Seguí montarriba Gavilán me comió Las entrañas En el monte Que me he abandonado Me confunden Los cien elementos Aire mí Aire mí Aire mí Aire mí Aire mí Aire mí De mis llantos Espantan las aves Mis sonidos Nos confunden al viento Aire mí 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 É km Aire mí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto